E aí galera do site O Grupo no Ar, beleza? Estamos aqui na Avenida Dão Pedro II, saída da Praia Por do Sol Onde o pessoal da Prefeitura Municipal, nosso amigo Valmir do Caminhão e toda a sua equipe Estão fazendo a operação tapa-buraco Eles conseguiram já tampar Mas devido ao feriado, eles não terminaram essa operação tapa-buraco E a partir da próxima semana, eles vão vir dar continuidade e tampar os buracos Devido ao vídeo que está circulando por aí E essa é a realidade, mostrou o que não foi feito E eu já estou mostrando o que foi feito E também a parte que não foi feito, que será feito a partir da próxima semana Parabéns Valmir, parabéns Prefeito Joãozinho Parabéns toda a equipe do setor de obras da Prefeitura Municipal E lembrando, viu? Esta via aqui, gente, ela terá uma revitalização completa Vai ser feito um canteiro aqui no meio Até a Avenida Brasil E também iluminação de LED nesta via Este é o trabalho do nosso Prefeito Joãozinho Parabéns Prefeito Joãozinho pelo seu trabalho O site O Globo no Ar Vem mostrando de perto o trabalho da administração Aproveitar e falar com o nosso amigo motoqueiro Que ele utiliza muito esta via aqui Boa tarde, Marcinho Você que circula por aqui, né? Você viu que o pessoal da Prefeitura começou a fazer a operação tapa-buraco Já começou já Mas devido ao feriado que houve A Prefeitura parou Na próxima semana eles vão estar dando continuidade Com certeza E uma novidade, viu, Marcinho? Esta via aqui, ela vai ser totalmente revitalizada Vai ter um canteiro central Recapeamento novo Iluminação de luz de LED E é o que está precisando Igual da Avenida Benedito Jorge Coelho É o que está precisando Esse é o nosso Prefeito Joãozinho Parabéns Prefeito Aí, ó É o Globo no Ar junto com você Prefeito Joãozinho Estamos juntos Um abraço E muito obrigado, meu amigo Valmir do Caminhão Pelo seu excelente trabalho Chora não, bebê É o Prefeito Joãozinho trabalhando por você